Fala galera, tudo beleza? Miguel falando aqui, galera nesse vídeo de hoje a gente vai comentar, a gente vai ver as especificações e notícias gerais sobre as novas placas da NVIDIA, a linha RTX Series, RTX Series, da série 3000 que foram lançadas no dia 1º de setembro e hoje eu estou gravando no dia 6 de setembro, eu sei, eu tô atrasado pra comentar sobre isso aí, que muitos já estavam pedindo nos comentários pra gente ver sobre esse assunto aqui no canal, então tô atrasado sim, geral já comentou sobre o YouTube, mas eu vou fazer o que, é só eu e o editor aí, é verdade, mas o bom é que provavelmente isso aqui vai ser o vídeo de RTX brasileiro mais legal que vocês vão poder acompanhar, porra, porra, como vocês puderam ver na última frase que eu falei, minha autoestima hoje tá lá no teto, batendo bem no alto, mas é isso aí, galera, espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje, se curtir já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força muito importante, se junta com a unidade de amidade informática e vamos lá então falar sobre as RTX, os avanços, os comparativos, sobre o que a gente já tinha no mercado, o que que eu achei de tudo isso aí, meu ponto de vista e vamos lá Então galera, como de prática e de costume, editor me bota no cantinho da tela aí agora, por favor, a gente vai ter aquelas tabelinhas bonitas ano 2000 da internet, que eu costumo fazer, com o comparativo dos três lançamentos, as três coisinhas que o CEO da NVIDIA lá, que eu me esqueci o nome, ele anunciou pra gente, lá na cozinha dele E o legal também que a gente viu ele tirando a placa de dentro do forno, né, isso aí já acaba dando um spoiler de que essas RTX novas, elas tem um recurso a mais de que tu pode, no momento em que der um problema na placa de artefato, alguma coisa assim, esse quesito de poder fazer beijar no forno de casa ou não, nessa nova linha da NVIDIA vai ser possível, porque a gente já viu lá no lançamento mesmo, o cara já tirando o forno da casa dele, né, ele já tinha feito um beijar caseiro Caraca, nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua, tá, desculpa as piadas aí, agora vamos falar sério mesmo, desculpa, foi mal mesmo Então, galera, a gente tem as novas RTX 3070, 3080, 3090, respectivamente, e o boom que foi, é realmente a diferença gigantesca, grandiosa e magnifica de performance entre as GPUs que a gente já tem no mercado atual, até 2080 e que era, então, a mais forte pro mercado mainstream, na verdade, a mais forte era Titan RTX, né, a placa mais loucona que a gente tinha no mercado até agora, e simplesmente RTX 3090, que é o modelo mais, mais parrudo, mais bombado desses três que foram lançados, já tem um ganho muito mais absurdo em performance A gente vai ver aqui, neste gráfico, que a relação da RTX 3090, que é a placa mais, mais poderosa agora, atualmente, versus uma Titan RTX, que seria a placa mais poderosa até então, até chegar o dia primeiro desse mês, né, era a placa mais forte, a Titan RTX E entre uma e outra, a gente pode ver aqui, nesse teste, que foi feito em resolução 4K, resoluções máximas dos games, entre a Titan RTX e a 3090, que também tem um destino de utilização para criadores de conteúdo Então, pra quem quer jogar, cara, não é o foco específico essa parada aí, até porque ela tem um precinho bem, né, mas a gente já vai chegar lá nos comparativos de preço também Então, só pra matar nessas questões dessa placa mais poderosa aí, que foi a 3090, a gente já vê ela em relação com a Titan RTX A um ponto lá que chega, eu diria, na casa de um ponto, chega num ganho de 70% em cima, uma da outra aqui, nesse Benchmark Blender Psychos O que é que é assim que faz? É que são alguns testes sintéticos aqui, né, Autodesk Arnold Blender, Sv Ray e Resnach 50 Esse eu nem conhecia, cara, nos games aqui também tiver um ganho, né, passando na casa dos 50% lá, 1.5, no Borderlands Control e Minecraft E chega ali na casa do 1.6, ali, 60% de ganho entre um e outro, é um ganho bem absurdo, mas vamos voltar, porque que é mais pé no chão pra gente, né, vou falar Design pra começar, achei elas bonitas, aí são as imagens que a gente pode ver, o design de cada uma delas, a 3090 é uma NACA gigantesca, passa os 30 cm da GPU O maior diferencial é na questão de, nesse modelo Founders ao menos, né, o modelo próprio da NVIDIA As fabricantes que nem ASUS, Gigabytes, etc, vão criar placas normais que a gente vê no dia a dia também, com single fan, dual fan, triple fan, normal Não necessariamente vai seguir esse padrão aqui do modelo Founders, que tem dois fãs, né, tem um fã normal, que é esse solito aqui, ó, atrás Ele só passa o ar, né, entre o ar e ele repassa o ar pra placa ali, só empurra pra dentro Mas a gente tem outro fã, do outro lado da placa, aqui, ó, na frente dela, onde tem um baita dissipador aqui também Esse fã aqui, ele passa no estilo blower, ele vai empurrar o ar lá pra trás do gabinete nas saídas de vídeo, tá, lá nos cabos Então a gente vai ter esse fluxo de ar aqui, tá, isso na 3080 e na 3090 Tá vendo aqui? Um que passa o ar normalzinho, que a galera fala o push and pull Push and pull? Push and pull? Não sei como é que fala, cara Tem entrada frontal do gabinete, entra o ar frio, passa ali, ó, empurra pra cima e sai lá no fã exaustor lá de trás Aqui tem até um aspecto que a gente pode pensar, né, esse ar quente que vai sair da GPU ali, na parte de trás Tende a entrar, por exemplo, no teu air cooler do CPU, né O ar que o CPU vai receber já é um ar mais quente, será que vai impactar no uso da temperatura do processador também? Pontos a considerar E o outro fã aqui, mais próximo da saída, do final do gabinete, né, ele empurra do jeito como o cooler blower, retão lá pra trás De maneira geral, RTX 3070, então, que é o modelo mais basicão, que foi anunciado E ela que já tem uma performance parelha com a 2080 Ti, galera Que seria uma das mais fortes do mercado, pro nosso mercado mainstream normal aqui Já chega o modelo intermediário fazendo isso Custando lá fora 499 dólares, que é pra ser metade do preço da 2080 Ti que tava circulando até então no mercado Legal, ponto positivo Performance igual, semelhante, custando a metade Legal, a RTX 3080 chega a 699 Dolores, lá fora E tem o dobro de performance da 2080 Isso são todos os dados apresentados pela NVIDIA nas performance, tá Eu não fiz teste de nada disso aqui É simplesmente o que é NVIDIA, o fabricante da GPU, apresentou esses dados E a 3090, que a gente já chegou a ver o comparativo, vai chegar nos 1499 dólares Se chegar aqui no Brasil aí, vamos ver, acho que tem uns 16, 15 mil essa placa aí Nessa faixa aí A conversa aqui são outros propósitos, é pra criação de conteúdo, alta demanda Até pra jogar, ela é uma GPU pra jogar em 8K de resolução Imagina só, 4K pra gente já é meio demais, cara Agora esse treco aí roda em 8K, tranquilo, em 60 frames Bastante, né? Aqui são alguns gráficos que a NVIDIA disponibilizou tempos depois agora do lançamento, tá Não necessariamente no mesmo dia do lançamento E é uma relação da 3070 com a 2070 que a gente já tinha no mercado E a 1070 lá da série 1000 ainda, com a arquitetura Pascal Olha só então, pra gente ver a briga aqui entre um e outro Borderlands 3, Minecraft com RTX on e o Control com RTX on Todos os games rodando na resolução 2.5K aqui, com o i9 de processador e nas configurações gráficas máximas A 1070 fica abaixo dos 40 quadros, né? Rodando Borderlands 3 No Minecraft, com RTX ligado, explode a placa, queima aqui, ó Não deu nada, cara E no Control com RTX ligado, até que, né? Bate ali o quê? Uns 8 FPS? Por aí A 2070 que já tem hardware com Tensor Cores e os RT Cores que fazem Ray Tracing, né? Essa parte de hardware específico ali destinada pra isso Fica rodando ali nos 50 quadros No Minecraft passa lá pra mais 60 E no Control passa lá pra uns 60 É, fica lá nos 70 Ou beirando os 70 quadros Beleza Agora com a 3070 A gente chega passando dos 80 quadros nos 3 casos, né? Facinho E no RTX ali também dá um ganho bem considerável No Minecraft Control também que passa os dois Dos 100 quadros por segundo Em 2.5K, cara Por isso que a gente tem que lembrar Relação da 3080 com as outras da mesma Mesma categoria das séries anteriores, né? De 80 e 1080 também A gente tem o gráfico Acho que não preciso dizer Os três requisitos É simplesmente ver e tirar suas próprias conclusões Do ganho de performance que a gente tem entre as gerações, né? Um adendo aqui que eu gostaria de adicionar também É esse PCB do modelo Founders da 3080 Que a gente tem um PCB ultra compacto E o mais diferentinho aqui, galera É ver esse Esse corte diagonal Que a gente tem no PCB aqui, né? Parece uma flecha aqui na placa de circuito impresso Bem doideiro isso aqui, essa parte Várias fases de alimentação É o modelo Founders, tá? Os fabricantes das placas vão trazer projetos normais Também o PCB normal, retangular, quadrado Talvez alguns possam trazer um PCB mais compacto também Outros não Isso aqui é o modelo Founders, né? Próprio da Nvidia Mas que é legal pra gente ver Dá uma analisada Diferentinho esse negócio Eu achei bem legal Uma GPU extremamente forte Mas com o PCB tão pequeno assim, né? Então imagina Pra projetos de notebooks, né? Que vão trazer essa linha também É, já dá pra imaginar Que é possível encaixar no notezinho Das novas gerações Depois, né? Essa linha RTX 3000 Tem várias fases aqui Um circuito integrado aqui nas fases Cada uma das fases estilo DRMOS Mais um chip bem parrudão pelo jeito, cara Deve ter muito controle aqui Bem bacana mesmo Não é todo dia que se vê Outra informação interessante é saber que O recurso de usar SLI Que é usar duas GPUs em conjunto simultaneamente, né? Pra juntar a performance das duas Tá disponível só na RTX 3090 Só na mais grossa de todas, né? Não existiu Nvidia NVLink Essa ampulheta aqui, ó Que tu pluga nas duas placas aqui Que faz o link A comunicação direta entre as duas, né? Vai vir isso aí por 80 dolinhos 80 dolores O custo desse NVLink É, isso aí tá quase caindo fora, né? Cada nova geração tá cada vez mais fora É, é, barra Parada chata Tô voltando aqui na nossa linda tabela A tecnologia de fabricação dessas GPUs É de 8 nanômetros E o processo de fabricação É feito pela Samsung, galera Samsunga Que tá fazendo esses chips aí da Nvidia Antes, na linha 2000 A gente tinha a TSMC Que fazia no processo de 12 nanômetros A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company É essa empresa que fazia os processos anteriores Das outras linhas da Nvidia Agora a Samsung Processo de 8 nanômetros Quase que nem os Ryzen Processo de 7 nanômetros Pouca diferença Interessante Olha só o número de CUDA CORS De cada um dos chips A 3070 passa ali nos 5.000 Quase a 6.000 CUDA CORS Que é um número realmente muito alto Muito alto mesmo A 3080 passa pra 8.704 Que é o dobro da 2080 E a 3090 vai pra 10.000 CUDA CORS É forte, galera É forte Pra quem quer saber É bem forte Uma coisa interessante e bacana aqui Em relação aos novos consoles Da nova geração PS5 E o novo Xbox O Series X também Que chegaram ali na base De 12 Teraflops 11 e uns quebrados A gente já pode ver Que como essas GPUs novas aqui Já basicamente deixam esses consoles No quesito performance obsoletos Porque a mais básica aqui A 3070 Mais básica Ela já vem com 19 Teraflops Já vem quase com o dobro de performance Dos consoles Que nem lançaram ainda Todo mundo já ficou assim Nossa senhora, galera Olha só Tem a performance da placa mais forte do mercado Agora já chegou isso aqui Já desbancou tudo Já parece que Playst Não Fico sem palavras Os quesitos de consumo de energia, galera A gente pode ver o TDP de 220 watts pra 3070 320 Pra 3080 E 350 watts pra RTX 3090 É um consumo bem alto De energia Eu diria, né A gente costuma conversar às vezes de que Com o avanço e as novas linhas A gente tende a ter Uma eficiência energética maior E um consumo menor dos componentes Mas aqui a gente teve um aumento de TDP Óbvio que A gente tem que observar a relação de performance Com as gerações anteriores, né É um TDP alto? É 220 320 350 Mas a gente tem que dar uma relacionada Com a performance também Em relação às outras linhas anteriores A gente pode ver o seguinte, por exemplo A RTX 3080 em relação a 2080 A gente tem um dobro de performance Mas não chega a ter um dobro de consumo de energia a mais, né O TDP não chegou a duplicar A 2080 o TDP dela é 215 watts Aqui a gente passou por um dobro de performance nos 320 Não chegou nos 400 watts Que seria uma relação direta entre performance e consumo Uma coisa que a galera ficou meio assim também É que tem um padrão novo de pinos Um padrão de 12 pinos Para a conexão com a placa dessa alimentação composta de 12 volts Que vem na fonte de alimentação Esses 12 pinos vão sair de início nessa linha Founders Edition Nos outros fabricantes, os parceiros e tal A gente vai ter os conectores padrões de 6 e 8 pinos por hora Por hora vai ser assim Mas num futuro a gente tende a ter essa mudança de fonte aí também Nesse quesito de placa de vídeo aí, né E uma coisa mais legal é nos avanços de memória A memória VRAM dessas GPUs, galera Que eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisinhas a mais, tá A Micron, que é a fabricante dessas memórias Que estão inseridas nessas novas GPUs Na 3080 e 3090 Que trazem o GDDR6X O GDDR6X A ITX 3070 chega com o GDDR6 tradicional Que já tem nas outras séries 2000 da NVIDIA aí, tá Olha só A frequência da memória é de 19.000 MHz Essa frequência efetiva 19.000 MHz, galera É rápido, hein É um clock altíssimo O que a gente tinha no mercado rodando agora Eram as GPUs na base dos 12.000 MHz 14.000 e 16.000 Dão um boost considerável Além de um clock alto A gente tem também uma largura de bus De 320 bit, por exemplo Na 3080 Que é uma largura grande 320 bit num clock altíssimo Aí chega a atingir nos 760 GB por segundo De transferência entre o chip gráfico com as memórias Uma velocidade muito boa A 3090, como a gente pode ver aqui Bate lá um terinha Bem dizer, né Quase um tera Um terabyte de transferência por segundo Mas não é só isso que eu quero dizer, tá Pra quem tem interesse em ver Tem um vídeo da Micron Que é a fabricante das memórias Eu vou deixar um link na descrição Pra quem se interessar A ver como é que funciona Esse modo de trabalho Dessa GDDR6X Uma diferencinha que eu achei Muito interessante, tá No mínimo interessante Pra quem não chegou a ver o vídeo de Hz do canal Tá, onde a gente vê O que são os ciclos, etc Eu vou deixar linkado aqui também Pra quem quiser aprender um pouquinho mais Aqui, ó É um ciclo Isso aqui é o gráfico que representa Os sinais lógicos 0 e 1 Convencional, tá Quando tá aqui embaixo Representa o 0 Quando sobe o sinal aqui em cima Representa o 1 Essa nova memória GDDR6, galera O que que acontece? Eles implementaram um sinal no meio disso aí Um sinal aqui no meio, cara Como assim? Um sinal no meio, Miguel? Tá louco? O convencional é esse aqui, tá Ó O convencional é esse aqui que a gente tem As memórias convencionais Elas tinham pra nós aqui A cada ciclo de clock É possível transferir dois sinais Dois dados Num ciclo de clock Vou ilustrar aqui Pera aí O tradicional é assim, ó A gente tem o ciclo de clock Ele tem o sinal o 1 ou o 0 Quando tá lá em cima é 1 Quando tá aqui embaixo é 0 São dois dados aqui, tá Isso aqui acontece em um ciclo Em um ciclo Aqui vai ser outro ciclo Aqui outro ciclo Outro ciclo São dois dados transmitidos No mesmo ciclo, tá Dois valores A cada semiciclo Que é a metade disso aqui A gente tem um dado processado Essas GDDR6X Como a gente pode ver aqui Eles fizeram um método de ter A curva do sinal digital Que representa o clock Com sinais intermediários Como assim, Miguel? Acontece assim agora A gente tem o valor aqui em cima no topo A gente tem um outro valor intermediário Mais um valor intermediário E lá embaixo o sinal baixo E aí começa de novo Começa assim, ó Esse aqui é o sinal digital da memória GDDR6X Então aqui a gente tem agora dois bits O lado topo representa 1 Esse aqui do meio representa o 1, 0 Esse aqui representa o 0, 1 E aqui a gente tem representado o 0, 0 E aqui começa de novo O 0, 1 Aqui o 1, 0 E aqui o 1, 1 Isso no nosso mesmo ciclo A cada semiciclo A gente tem dois bits Um sinal duplo Entendeu? É uma doideira Olha só Isso aqui é a representação, tá? Uma medição com um osciloscópio Uma medição do sinal da memória Isso aqui é um espaço de tempo de picosegundos Cara, não sei nem o que descrever É um tempo minúsculo O sinal que a gente tem Aqui é o sinal convencional, né? A linha, a onda convencional E aqui tá com a GDDR6X, ó Que a gente tem uma outra forma de onda reduzida Que representa aqueles dados intermediários Isso aqui, ó Isso aqui é Já estamos quase no reino quântico Aqui do Homem-Formiga Já falando isso aqui Esse aqui é o chamado método PEN4 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 Essa tecnologia aqui Esse quesito aí da memória Achei muito legal, cara Muito legal mesmo E espero que vocês tenham entendido Pra quem não chegou a entender Direitinho que quer ser Eu recomendo assistir esses vídeos aí Que eu deixei linkado aqui embaixo, tá? Preços no Brasil, né, galera? Não se sabe direito como vai ser o preço aqui Não tem como saber Até rolar alguns rumores Da 3070 chegar na faixa dos 3500 Os 3700 A 3080 chegar na faixa dos 4600 também E a 3090 chegar na faixa dos 9 Mas eu não espero nada Vamos ver qual que vai ser O lançamento da 3080 Fica pra 17 de setembro agora Isso lá fora, né? Vamos ver aqui como é que vai ser E em outubro chega a 3070 também Que é a versão mais fraquinha O que já é maravilhosa Recursos de tecnologia Diferentinhos aí São o NVIDIA Broadcast Que usa a tecnologia E o hardware específico Das RTX Pra fazer a utilização Pra streamers Que faz a captura do áudio E por inteligência artificial Remove os ruídos externos De áudio Então isso acaba pegando Só a tua voz O que é bem bacana Esse recurso E também a gente tem O modo de inteligência artificial E acaba pegando Na câmera mesmo E te isolando do fundo Aí a gente não precisa Fazer isso aqui, ó Que eu tô fazendo aqui agora Não precisa criar um chroma key Ele faz via inteligência artificial Ele desfoca o teu fundo E tu pode substituir As imagens de fundo Utilizando somente A tecnologia da GPU Com esse NVIDIA Broadcast Que é o software Que utiliza Inteligência artificial Show de bola Além também A gente vai ter um outro recurso Isso linkado junto A Microsoft De otimização De entrega de arquivos Entre armazenamento massivo Os SSDs Com a GPU Os arquivos do teu jogo Eles vão passar A ter uma descompactação E compactação Direta pra GPU Isso não vai ter que ser necessário Passar pro processador Pra daí ser enviado da RAM Pra placa de vídeo O que é pra trazer também Um avanço muito grande Em velocidades de carregamento Então também tem seu destaque Eu achei bem interessante E vai ser legal Quando a gente puder ter Pra teste Inclusive a NVIDIA Se quiser mandar uma 3070 Pode ser Pra gente não precisar Mais fazer isso aqui, ó Que eu tô fazendo aqui agora Se fundinho verde aqui Fica mais fácil Quando os cabritos Berrar aqui do lado Fora de casa também Eu não preciso gravar de novo o trecho É só isolar ali Na inteligência artificial Fica show Pra finalizar, Miguel O que tu achou de tudo isso aí, cara? Legal Legal Não vou tá jogando pedra, cara No caso a 3090 Exagerão, né? É desempenho pra uma desgraça Talvez fosse interessante Focar também na redução De energia mesmo No consumo energético mais baixo Mantendo performance Ganhando um pouco mais de performance Mas tentando enxugar mais Os requisitos de TDP Porque agora o cara que Comprou, sei lá, hoje Uma CX600 Uma fonte de 600 watts E geralmente a gente pensa assim Não, beleza Com o avanço aí Vai acabar consumindo menos ainda Agora não O cara talvez tem que trocar de fonte Botar uma mais poderosa ainda Uma fonte melhor pra trocar a GPU Porque a GPU é um monstro E não tem o consumo tão baixo Assim, né? É meio que estranho também, né? O recurso mesmo Principal Que foi falado já lá Na linha 2000 No lançamento, né? Que é o próprio reflexo Brilhos e etc Nos games Não é uma coisa que me conquista Não é o diferencial pra mim O mais interessante nesse ponto Foi de fato Esses outros softwares E esses outros recursos Pra utilizar no sistema Como a otimização de armazenamento Pro game E o próprio broadcast Que eu acabei de falar agora Eu fico mais hypado Com isso aí mesmo Do que propriamente Eu ter reflexo E outra coisa nos games Pra começo de história E claro também Pra questão trabalhista Isso tem que ajudar muito, né? Como o termo hardware Bem mais potente Isso pra criador de conteúdo É uma maravilha, cara É uma maravilha mesmo Ficava sendo essas As informações das RTX 3000, galera Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se junta a comunidade De milagre informática Me dá essa força Que é muito importante E me motiva demais, cara Pra continuar fazendo isso aqui Tá entendendo? Um outro recado rápido também, galera Pra quem não tá sabendo O método da MW Que é meu curso de hardware E manutenção de PCs Tá com as vagas abertas Nessa semana Pra quem quiser saber Mais informações E tem interesse Em começar a entender melhor Todas essas coisas Que a gente conversa Aqui nos vídeos Às vezes Falando de especificações Em termos um pouco mais técnicos Tem o método MW Vagas abertas Nessa semana Não tem previsão De novas turmas Pra esse ano E tem número limitado De vagas É, Miguel Aqui não tem mentira Não tem nada De limite, nada Ô, é só eu aqui Eu tenho que dar suporte Na plataforma do curso Pra responder a galera Entendeu, mano Eu sozinho Não consigo dar a conta Se vier um montalhão de gente Limitação de vaga Tem sim Porque eu tenho que dar conta De toda a galera nova Que entra lá, entendeu Então é isso aí, galera Muito obrigado Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu